Fala galera, acabei de sair de viagem E hoje eu tô esperando aqui já o táxi Vou cortar rapidão aqui, esqueci de avisar Ah tá, rapidão, tchau Chegamos em casa Chegamos 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 Olha aqui Chegamos Vou passar o vídeo aqui, falou Galera, agora que eu vou encerrar o vídeo, tá? Falou Tchau Adeus Tchau 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 Tchau